Daniel, sabe aquele papo de que história em quadrinhos é de criança? Sei, de que história em quadrinhos não é cultura. Pois é, os franceses discordam completamente disso. Afinal, na França, as histórias em quadrinhos... Les bandes dessinées, ou então les BD. Que nada mais são do que as bandas desenhadas portuguesas. Exatamente. Na França, as BDs são gênero artístico e também literário levado muito a sério, não é, Daniel? É isso aí. Na verdade, até a metade do século XX, a bande dessinée era mesmo dedicada ao público infantil. É mesmo, Daniel. A história de Zygues Puce, criada em 1925 pelo autor Alain Saint-Ogon, era assim mesmo. Aliás, esse cara, ele é considerado por muitos o fundador da bande dessinée française, porque foi ele que estabeleceu o quê? O uso dos balõezinhos, les bulles, ou então les ballons, nos quais a gente lê os diálogos de um quadrinho, de une bande dessinée. Tem também um termo mais técnico, Thaís, para designar esses balõezinhos, né, que é filactère. Olha só o palavrão. Pois é. Eles existem desde a Idade Média, não é, Daniel? É isso mesmo que você ouviu. Se você olhar com atenção algumas gravuras ou pinturas medievais, você vai ver que tem ali uns pergaminhos desenrolados com os escritos. E que interagem com os desenhos, são os chamados... Filactérios, né? Exatamente. Como o de um francês, filactère. Quer dizer, então dá para a gente considerar que existia um tipo de bande dessinée já na Idade Média? É, talvez o Daniel esteja exagerando só um pouquinho, assim. Mas, em todo caso, nos anos 30, surgiu o primeiro grande título de sucesso francês, Tantan, que aqui no Brasil a gente chama de... Tintin, quer dizer, na verdade, esse quadrinho é franco-belga, né? Porque o criador do Tantan, que foi o listrador Hergé, ele era... Belga francófono. Esse ilustrador, o Hergé, adotou uma técnica inovadora, que depois ficou conhecida como a linha clara, la ligne claire. Essa técnica, ela privilegia a clareza visual, né? Ela deixa só os contornos das formas e preenche com uma cor. Então, tira aquele desenho meio borrado que você tinha nas bandes dessinées anteriores, né? E torna tudo mais legível. Bom, depois do grande sucesso de Tantan e sua turma, Milou, Le Capitain Nadoc, outra bande dessinée que você não pode deixar de conhecer... É a Asterix e Obelix, que eu amo de paixão. Ah, ela também é a melhor, né? Ah, é muito bom. Ela foi criada pelo roteirista René Goscinny, que inclusive é o autor do Petit Nicolas. E ele fez isso em parceria com Albert Uderzot. Exatamente. É, eles fizeram isso em 1959 e se tornou um grande sucesso dos quadrinhos franceses. Bom, eu imagino que o Asterix, ele talvez tenha feito tanto sucesso na França, porque ele retoma um período da história francesa que deixa os franceses muito orgulhosos. É a Galha, La Gaule, em francês, que era uma região, né? A região da França, da atual França, povoada pelos celtas e que foi invadida pelo Império Romano, pelo Júlio César. Não sem antes resistir bravamente. Toute La Gaule est occupée. Toute, non. Car une région resiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de canro tranché Roma. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix. Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse, son sport favori. Pois é, e dessa resistência toda, nesse quadrinho, eles criam um village, que é um vilarejozinho, que resiste à l'envahisseur romain, o invasor romano, que é o Júlio César. Nossa, Thaís, mas esses gauleses eram poderosos, hein? Pois é, eram espertos, porque na realidade eles tinham uma poção mágica, uma poção magique feita pelo druida Panoramix. E eles tomavam essa poção antes da guerra, antes de lutar. E aí eles, coitados, acabavam com os romanos. Eu me lembro disso. E os heróis são aquela dupla formada por Astérix e Obelix. Pois é, o Astérix é astuto e o Obelix é obeso, porque ele caiu na marmite de poção mágica quando ele era pequeno. E isso causa uma das maiores frustrações da vida dele, porque ele não pode mais beber poção mágica. E ele nem precisa, né? E tem também o ide fixo, o ideia fixa, aquele cachorrinho simpático, né? Uma gracinha. E eles comem muito sanglier. Como que diz sanglier mesmo em português? Javali. Javali. Eles adoram ler sangliers. E eles têm medo, sabe do quê? Que o céu lhe tombe sobre a cabeça. Quando tem trovões, quando chove, eles têm muito medo que o céu caia nas cabeças deles. Bom, é um quadrinho muito divertido, muito legal. E é uma boa pedida se você estiver procurando por livros para ler em francês e estiver achando muito difícil, porque você ainda está começando a aprender. Pois é, ler quadrinhos é realmente excelente, porque a imagem, as ilustrações ajudam, auxiliam na sua compreensão do idioma. Então, fica muito mais fácil ler em francês quando você está lendo um quadrinho. E Asterrix e Obelix é um dos melhores para isso. Sim, eles são parte da cultura francesa, né? É como a turma da Mônica aqui para a gente no Brasil. Exatamente. É, e com o tempo, os franceses foram gostando cada vez mais de bande dessiné, dos quadrinhos, tanto que a França abriga hoje o maior festival de BD da Europa, que é o Festival d'Angoulême. Uma cidadezinha que fica ali perto de Paris, né? Muito agradável, é uma boa pedida, inclusive, para quem estiver visitando a França ou estiver planejando, sonhando com uma viagem à França. E a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E se você também é fã de BD como a gente, deixe um comentário contando para a gente qual que é a sua BD preferida. É isso aí, pessoal. À la prochaine. À bientôt. Que privilégio é o quê? A clareza visual. Não, acho que isso aí é um pouco bom. Não, volta. É Asterix e Obelix. Claro, eu sou fã dessa... Ah, eu também. Desculpa, valeu de zerar. Nossa, Thaís, mas esses gauleses eram poderosos. Corta. Sem reação.